Não, não! E a aula de hoje, porque o convidado ilustre é o próprio Amado Batista, tocando o violão. Uau! Eu vou revelar todos os segredos do nosso amado, Amado Batista. Criesteiro das noites. É um dos sucessos do Amado Batista que você pediu e nós estamos realizando. Eu gosto muito dessa música, porque aqui tem um dos truques que o Amado Batista usa para fazer as suas batidas magnetizantes. O Amado é tão esperto que ele está fazendo aquele dedilhado clássico, que você já viu nas outras aulas, e de repente ele para tudo, usa algumas convenções rítmicas, muda o ritmo para um chá com pão, depois volta para o dedilhado, depois mistura uma batida de rock e volta para o dedilhado. Mas como que o cara faz isso, professor? Você está curioso? Você quer saber como? Assiste o vídeo até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer se você não curtir? Sabe o que vai acontecer? Então os acordes dessa música são muito fáceis. Veja lá, eu tenho aqui o Mi Maior, eu tenho aqui o Mi com sétima, que pode ser feito desta forma, ou simplesmente tirando esse dedinho aqui, o dedinho 3, certo? Depois eu vou para o lá maior, pode ser feito assim, pode ser feito assim. Ha! Mais uma super dica que eu tirei do meu curso de ritmos para violão via WhatsApp. Aqui você vai aprender como fazer e principalmente como não fazer. Então se liga, porque se você fizer, como eu oriento nessa dica, você nunca mais terá problema. Vou te dar algumas dicas aqui de dedilhado, que o Amado Batista usa, porque isso é típico da era das serestas, certo? É você fazer o baixo do acorde em duas cordinhas. De maneira prática é assim, eu tenho o acorde de Mi aqui na mão esquerda, tá? Olha aqui na mão direita o macete, olha na mão direita. Eu faço uma batida na sexta corda e a outra na quinta. Depois, olha aqui o acorde de Si na mão esquerda. É esse aqui, o acorde de Si. Olha aqui a mão direita, ó. Eu dou uma batida na quinta. E outra batida na quarta. Aí eu vou para a corda de Lá. Olha aqui a corda de Lá. Olha aqui na mão direita agora, mão direita. Mão direita, eu faço uma batida na quinta. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Professor, só isso? Só. Usa o teu ouvido e veja como eu toquei diversas vezes nesse processo de variar o baixo. Fica absolutamente lindo. Estou te abrindo o jogo para você tocar a mão do Batista na íntegra. É exatamente assim que o Batista toca. Opa, opa, opa. Tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monta as boas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso. Agora, eu coloquei no início da música a palavrinha chá com pão. Como é que é a palavrinha? Chá com pão. Não ouvi como é que é? Chá com pão. Chá com margarina? Não. Chá com pão. Certo? Chá com pão. Como é que é esse chá com pão? É outro padrão do brega. As más línguas dizem que o amado Batista é brega. Mas eu te vi na entrevista dele. O cara anda de jatinho e tem piscina na casa dele. E você que chama de brega, anda de ônibus, anda de bicicleta, anda a pé. Uou, tem alguma coisa errada aí, tá certo? Então, aprenda esse brega aqui. E tomara que você ganhe tanta grana quanto o amado Batista está ganhando com aquilo que você chama de brega. Presta atenção aqui, seu breguinho. Olha aqui, tem a mão direita aqui. Mão direita, ó. Aqui, ó. O chá com pão é isso aqui, ó. Ô, professor, olha aqui pra mim. Isso é o chá com pão? É. Ó. Professor, como é que eu faço o chá com pão? Você conta assim, ó. Um, e, certo? Pode gravar pra baixo e para cima. Um, e, dois. No dois você faz os dedinhos aqui, todos para baixo e abafa. Pra dar esse efeito de caixa de bateria, assim, ó. Um, e, dois, e. Mais uma vez. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Vamos até o quatro, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Aí falta só mais um e. No quatro e. Fica assim, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Olha aqui pra mim. Professor, tem dedo certo pra fazer? Tem o padrão? Não tem. O próprio Amado Batista, dependendo do show, ele faz de um jeito. Dependendo da emoção do show, da outra noite, da outra apresentação, ele faz de outro jeito. O que interessa? Que você perceba as colcheias. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Certo? É isso que interessa. E que no tempo dois, e no tempo quatro, tem o abafamento. Se você tocar isso num ritmo um pouquinho mais acelerado, você tem a impressão que o violão tá falando o quê? Chá com maionese? Não! Chá com pão! Gente, trabalha bem o desejado, trabalha bem essa batida do chá com pão, que praticamente a maioria das músicas do Amado Batista estão nas suas mãos, tá certo? Eu vou te passar as quebradas rítmicas do Amado Batista que tornaram essa música pra lá de interessante. Uma linguagem mais técnica, mais profissional, são as convenções rítmicas, tá? São as convenções que eu mencionei no início do vídeo. A primeira variação que o Amado Batista usou, que eu gostei muito, ele vem com o dedeado no mi, daí ele faz, e volta para o mi. Será que você se atreveria a tocar com o próprio Amado Batista? Então se liga que aí vem o Amado. A outra variação que eu achei muito legal que o Amado fez, ele sai daquele trecho que diz com flores para lhe oferecer. Enquanto ele está no acorde de mi, ele está fazendo o chá com pão. Quando ele vai para o acorde de si, ele toca oito vezes para baixo, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E volta para o mi com a batida do chá com pão. Será que você entendeu mesmo? Então eu quero saber o seguinte. Será que você se atreve a tocar com o Amado Batista? Eu tenho lenteado o máximo para fazer as músicas que vocês estão pedindo, e muita gente tem elogiado, tem agradecido, pedido mais músicas. Se você quer que eu continue postando o Amado Batista, solicita aí nos comentários. E muita gente tem dito que não tem conseguido fazer. Se você não tem conseguido fazer só com as aulas do YouTube, eu aconselho que eu faça o curso via WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp eu tenho uma versão só de música evangélica, músicas católicas, e outras só de músicas sertanejas, rock, pop e outros estilos. Então, se você quer que eu te dê acompanhamento, se você quiser entrar no meu grupo VIP, no meu grupo fechado, o valor é bem acessível. Entra em contato com a nossa equipe de atendimento, nós teremos maior prazer em te atender. Tá certo? E o que eu quero te dizer também? Eu quero chegar aos 45 mil inscritos no canal. Estamos quase lá, tá certo? E como você tem dito que essas aulas estão te ajudando, me dá essa força. Professor, como que eu faço para dar essa força? Primeiro, se inscreve no canal, tem o sininho, ativa o sininho para você receber as notificações. E se você conhece alguém que gosta do amado batista, se você conhece alguém que está começando a fazer as batidas e tem dificuldade com ritmos, passe esse vídeo para ele, tá? Você vai estar dando essa força, porque eu estou tentando gravar todos os dias um vídeo. E qual que é o meu combustível para isso? O nosso combustível é quando você diz, gostei, professor. Pela primeira vez eu estou tocando, eu estou quase conseguindo. Então, a tua ajuda me dá uma força que você não faz ideia. Eu posso contar com essa ajuda, então? Claro que posso, nós estamos juntos, nós estamos? Então é isso aí, o The Music House, dois acordes por dia, volta amanhã com toda certeza.